A CIDADE NO BRASIL 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 Alegria, alegria Alegria ao meu povo Essa continha Cadê os alemão aí? Alegria ao meu povo Alemão, alemão, alemão Sou bonitão, sou gostosão Sou alemão de Pomeroy Não gosto muito das loirinhas Mas também das moreninhas Sou alemão de Pomeroy Sou bonitão, sou gostosão Sou alemão de Pomeroy Não gosto de uma capirinha Mas também de batadinha Sou alemão de Pomeroy E agora não preciso não Canto alemão não E se eu não quero não Eu sou alemão de Pomeroy Preciso muito das loirinhas Muito salse em chão E muito, muito shopping Porque sou alemão Sou bonitão, sou gostosão Sou alemão de Pomeroy Praço de uma capirinha Mas também de batadinha Sou alemão de Pomeroy Sou bonitão, sou sacerdão Sou alemão de Pomeroy Praço de uma capirinha Mas também de batadinha Sou alemão de Pomeroy Alemão, alemão Catirinha sem limão Feijoada sem prisão Portadela brinda Queijinho pra comida Batatinha quando nasce Se esparava pelo chão A brinda quando lá me põe a mão Sou barulho E que more comigo não Quero muito salse em chão E uma capirinha de limão Sou bonitão, sou gostosão Sou alemão de Pomeroy Praço de uma capirinha Mas também da moreninha Sou alemão de Pomeroy Sou bonitão, sou sacerdão Sou alemão de Pomeroy Praço de uma capirinha Mas também de batadinha Sou alemão de Pomeroy Alemão, alemão 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 Alemão Alemão, alemão Alemão, alemão Alemão, alemão Alemão, alemão Alemão, alemão Alemão, alemão, alemão